Os pastéis da minha mãe Pisar a areia da minha praia de sempre Abraçar a minha avó Passar na passadeira e pisar só as linhas brancas Abrir a loja que nunca quis fechar Contar os 37 sinais que a Ana tem nas costas Organizar uma viagem que nunca faremos O cheiro da padaria da Dona Alice Ouvir a voz do João da Peixaria Ler um livro ainda não publicado Dançar com o Miguel Regressar ao meu edifício favorito Ouvir de novo aquela história da Laura Pedir mais uma rodada Tentar sem êxito ver estrelas cadentes Rir à agregalhada A primeira garfada do bolo daquela parcelaria da baixa Saltar Apanhar uma molha Passear com a minha irmã Beijar o Pedro Apaixonar-me outra vez Vão-nos faltar horas Por isso, nós oferecemos uma Descarrega a Aptel Park Ativa a entrada expresso E usufrua de uma hora de estacionamento grátis No parque mais próximo da Laura Do Miguel Do seu bar Da avó E aí